Olá a todos, começando mais um Boletim Esportes pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo esportivo. E a gente já começa falando de futebol internacional e temos notícias lá do futebol alemão. Os novos cortes no fornecimento de gás feito pela Rússia à Europa tem afetado a Alemanha de diversas maneiras. As consequências têm sido sentidas inclusive no futebol. E já houve mudanças no planejamento do Bayern de Munique para os jogos em seu estádio pela Bundesliga. A tradicional luz vermelha que envolve ali todo o estádio só vai ficar acesa 3 horas depois do anoitecer. Antes isso acontecia por até 6 horas. O aquecimento do gramado que era feito com o uso de gás vai contar agora com bombas de calor de ar. E a eletricidade será fornecida por painéis solares instalados no estádio. O primeiro jogo em casa do Bayern nessa Bundesliga será no dia 12 de agosto contra o Wolfsburg. O senegalês deve voltar ao Everton onde estava antes de chegar em Paris há 3 anos e o holandês seguirá para a Roma do técnico José Mourinho. As informações foram divulgadas por diferentes veículos da França, Inglaterra e Itália. Desde as chegadas do diretor esportivo Luiz Campos e do técnico Christopher Gautier, o PSG faz uma renovação em seu elenco e tinha como meta a saída de até 11 atletas. A dupla de volantes está incluída nessa lista. Gana Gaye, de 32 anos, deve voltar ao Everton em uma transferência definitiva. Já Vinaldi, de 31 anos, vai para a Roma por empréstimo de uma temporada com opção de compra. E ainda falando de futebol internacional e movimentações do mercado, já no início dessa madrugada lá na Espanha, Alex Telles desembarcou no aeroporto de São Pablo para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Sevilha. O clube da Andaluzia chegou a um acordo com o Manchester United para conseguir um empréstimo do lateral esquerdo brasileiro por uma temporada, mas sem opção de compra. Após 50 partidas em duas temporadas pelo Manchester United, Alex Telles foi avisado pelo técnico Eric Ten Hag, que não estava nos planos do holandês para ser utilizado nessa temporada. Assim, o Sevilha apareceu como destino para o lateral de 29 anos. O lateral esquerdo, que tem seis convocações para a seleção brasileira, já jogou também por Inter de Milão e Porto, antes de ser contratado pelo Manchester United. E por enquanto é só, lembrando que todo dia tem boletim esportes aqui nas redes sociais da EGTV. Um beijo e até logo!